Música Caiu do céu, se revelou Anjo da noite e das manhãs Pra amanhecer e parar em paz E quanto mais, melhor você Sol de verão que faz chover Som da maré, é luz e cor Pro bom da vida acontecer Onda que invade é o amor Queria ser navegador Nesse teu mundo estelar Lua que avança o meu desejo Estrela azul me leva Caiu do céu, se revelou Anjo da noite e das manhãs Pra amanhecer e parar em paz E quanto mais, melhor você Beleza rara de se ver Mágica música no tom Uma escultura de entender O meu poema de amor Queria ser navegador Nesse teu mundo estelar Lua que avança o meu desejo Estrela azul me leva Lua que avança o meu desejo Lua que avança o meu desejo Lua que avança o meu desejo Queria ser navegador Navegador nesse teu mundo Estrela do ar que anunça o meu desejo Estrela azul me leva Obrigado